Olá, seja bem-vindo ao Encontexto. E já que você está aqui, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que esse vídeo ganhe relevância dentro do YouTube e a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá certo? E se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à entrevista. E hoje vamos falar de criação de personagem, tanto para animação quanto para quadrinhos. Meu convidado é Rogério Ferraz da Silva, quadrista e animador 2D. Tudo bom, Edson? Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, valeu mesmo. O prazer é todo meu. Vamos lá, muita coisa para falar. Hoje você trabalha com animações e storyboards para televisão, né? Isso. Onde você trabalha, como é esse trabalho? Fala aí um pouquinho para a gente como é que é. O storyboard, eu ainda sou iniciante, eu tenho muito o que aprender ainda, eu estou começando a pegar um board ou outro e eu trabalho na animação já estou há bastante tempo. Só na TV Pinguim, que é onde eu trabalho hoje, já estou sete anos. O que a TV Pinguim faz? A TV Pinguim é a criadora do Peixonauta. É mesmo? Peixonauta e Show da Luna. Eu trabalhei no Peixonauta, na segunda temporada. Trabalhei no filme, o longa-metragem, que se não me engano está no Netflix ainda. E o Show da Luna eu trabalhei desde o primeiro episódio. A molecadinha adora, o olho brilha quando fala que dá Show da Luna. Mas você faz o que exatamente no Show da Luna? Show da Luna, animação, eu faço animação de recorte. Que é o que a gente chama de cutout, é tudo digital. Então é como se fosse mover pecinhas e formar o desenho, sabe? E o Show da Luna eu já trabalhei no storyboard também. Já fiz alguns boards para a quinta temporada. Nossa, que legal, deve ser um trabalho muito legal. Quando você fala para as pessoas que você trabalha com animação e assim, de personagens, de animações tão conhecidas assim, né? Sim, muito legal. Tanto criança conhece, quanto os pais também, né? Eu tenho um amigo que tem filha, né? Tati e o Marcel, um beijo, né? Para a Bibi também. E eles conhecem tudo, né? Porque a filha está lá, né? Assistindo isso tudo, eles conhecem tudo, né? Eles cantam as musiquinhas. Todo mundo que eu falo, o Show da Luna já começa a cantar alguma musiquinha do episódio. Putz, é uma barata, a molecada adora. Muito bom. Quando você entrou nesse mercado aí, você trabalhava nas animações fazendo clean-up de desenho animado, né? Eu achei interessante isso, então eu vou te perguntar, o que é clean-up em desenhos animados? Traduzindo no modo mais chulo assim, é como se fosse passar a limpo o desenho. Eu trabalhei numa época que ainda era o desenho animado no papel, não era o digital. Então eu vou dar um exemplo até de como que eu trabalhei no filme da Princesa e o Sapo, da Disney. Nossa, da Disney? Da Disney. Poxa vida! Aqui no Brasil, a gente fez no estúdio da HGN, 13 minutos do filme. Então, se eu olhar nos créditos, tem o nome de uma equipe brasileira lá. O teu nome tá lá nos créditos. Bem legal. E assim, a gente recebia da Disney, pelos correios, aquele monte de folha, um monte de papel, dos rascunhos dos animadores de lá. Inclusive, um dos animadores de lá era um brasileiro, o Sandro Cleuso. E a gente chegou a receber desenho dele, isso era muito legal. Um brasileiro desenhando lá na Disney e a gente fazendo, limpando o trabalho, fazendo o cleanup dos desenhos dele aqui no Brasil. Tá, e como é que você fazia isso? Tinha os rascunhos, você fazia digitalmente depois ou você fazia por cima do... Tudo na mão, na mesa de luz. Na mesa de luz? Frame a frame e no papel. A gente coloca o desenho por baixo da mesa de luz, às vezes vinha em cinza, vinha no grafite, a gente intervalava em azul também e passava sempre o grafite preto por cima. Pra mostrar pra Disney, aí sim era digital. A gente escaneava os desenhos, aí mostrava, fazia um pênis e um tese, falava, dá uma mexida aqui ou então dava ok. Só depois que tava ok, daí a gente mandava de volta aquele monte de desenho pra Disney. O que a gente conhece de animação, assim, que você desenhava no... não no papel, mas num plástico? Isso, era o acetato antes. O acetato, e não é mais assim? Não, nem no papel, na verdade, papel é muito raro, agora é tudo digital. Mas o começo sim, era um acetato, cresce plástico, aí depois foi pro papel, que a Princesa do Sapo foi toda no papel, a gente só coloriu ela no digital e depois agora é tudo digital. Até o programa que a Disney usou pra fazer o A Princesa do Sapo, as cores, a gente usa hoje pra animação. Que programa que é? É o Tumbum, Tumbum Harmony, hoje tá na versão Harmony. Ele é usado pela maioria dos grandes estúdios, assim, ele ficou muito popular. E tem até uma história engraçada, vocês podem se contar? Pode. Pelo que eu sei, a Tumbum, essa empresa Tumbum, né, ela bateu na porta da Disney querendo vender o software deles e chegou e falou, a Disney falou, não, a gente já tem esse aqui que a gente usa. Tá bom. Qual que é o nome do programa que vocês usam? Aí ele falou o nome do programa, tá bom. Aí a Tumbum foi lá, comprou a empresa e falou, não, agora o programa que vocês usam é o nosso, é o Tumbum. Olha, que coisa. E dominou o mercado, é impressionante como eles fazem o negócio pra gente mesmo, pra animador. É muito bom. Então o clean-up é isso, é passar limpo. Passar limpo, é passar limpo numa mesa de luz e também melhorar o desenho. Por exemplo, você pega o desenho, ele tem só três dedos, precisa ter quatro. Às vezes o animador não desenha o detalhe do dedo. Tem a unha, precisa ter a reta contra a curva e não tá, tá tudo redondo, sabe? Então a responsabilidade do clean-up também é deixar o desenho que a gente chama no model, que é o model sheet. O model sheet é um guia que explica exatamente como desenhar em detalhes o personagem. Por isso que a gente sempre fala, o clean-up tem que deixar o personagem aí no model. É deixar ele do jeito padrão que foi feito pra fazer. Esse model sheet, ele é o quê? Mostra-se num desenho. O personagem de frente, de lado, de costa, na altura dele e tal. Então tudo desenhado ali como ele tem que ser. O que você tá me dizendo é que às vezes quando a pessoa tá desenhando pra animar, ela esquece algum detalhe. É isso? E aí então vocês têm que passar limpo, vocês têm que olhar aquilo, ver se tá tudo dentro do model e aí corrigir o que não tiver lá. Exatamente. Então você tem que fazer revisão. É um trabalho de revisão também. E tem animador que faz as coisas bem relaxadas, vamos dizer, pra não falar porcas, né? Tem animador que chuta mesmo. Eu ouvi falar de filmes que mandaram desenho boneco de palitinho, assim. Mas o importante da animação é o personagem tá movimentando bem, sabe? Daí é a responsabilidade do cleanup e deixar ele no que a gente chama de model. Tá, você fez da Princesa e o Sapo? O que mais que você fez? Da Princesa e o Sapo não é esse o exemplo do palitinho. Da Princesa e o Sapo tava bonito, tava muito bonito. Tava bom, né? Mas que outros trabalhos você fez como cleanup? Eu trabalhei no Chico e Rita, da Espanha. Trabalhei em vários comerciais do Fruit Loops, daqueles do cereal, na RR. Fiz um de uns gnomos também. Fiz também, trabalhei num curta-metragem, Pintas, do Marcos Vasconcelos. Então vamos falar do seu trabalho? Vamos. Medalha Zero, que é esse que tá aí, né? Medalha Zero é um projeto antigo seu, né? Isso. Como surgiu e como evoluiu esse projeto? Esse projeto surgiu, eu tinha 14 anos ainda, na época, 1994, bastante tempo. Era uma época, assim, dominada por mascotes. Todo lugar que você olhava tinha o Mickey, era o principal da Disney. Aí você olhava o Pernalonga, o principal da Warner. Então todo lugar que você olhava, o Mario representando a Nintendo, o Sonic da Sega, aquela guerra da Sega Nintendo também. Então onde você olhava tinha mascote, DuckTales. E eu falei, putz, se eu quero ser desenhista um dia, eu tenho que ter o meu próprio mascote também, pra representar os meus futuros desenhos, sabe? E nisso que eu, folheando um livro, um álbum de figurinhas, de animais, aí eu escolhi o tigre e falei, não, eu vou fazer o Garra, que vai ser o meu personagem principal. Aí criei o personagem, mas o difícil foi a história, que eu não tinha ideia do que criar pra... Porque ele era um vilão, aí ele precisava virar do bem, aí eu não tinha um motivo, e isso foi o que demorou mais pro projeto sair. Até que eu criei a Pandora, que é uma moça por quem ele se apaixona, daí eu achei um motivo bom. Só que eu não queria que ele fosse só naquelas histórias, por exemplo, Tartaruga's Ninja, a April O'Neil, ela só é aquela coisa machista, que só serve pra ser salvada dos prédios e tal. E eu não queria isso, e conforme eu fui criando uma história pra Pandora, ela ganhou um... Que é a personagem do Madalha Zero, ela ganhou um protagonismo que às vezes até é mais forte do que o próprio personagem, do que o Garra, que é o protagonista do projeto. E eu achei isso muito bacana, eu gostei muito dessa evolução dela pro projeto. É, teve uma evolução também de outros personagens, tinha um lá que era um vilão, ele era um... Era um lagarto, né, mas era um lagarto mais parecido com uma iguana, pequenininho assim com uma iguana, depois... Agora ele ficou maior, né, ele pegou outro tipo de lagarto. Tinha um outro ali que você queria fazer um Velociraptor, né, e aí você transformou em um felino, né, porque você achou melhor, né. Essa história do Velociraptor foi interessante, porque era pra ser o rival do Garra, o Garra é o principal, e precisava de um nêmesis, um que enfrentasse ele, que fosse sempre aquele que aparece sempre pra atrapalhar, né. E eu escolhi o Velociraptor, tinha na época o Jurassic Park, que os Velociraptors eram da hora, um vilão bom, né. E só que a ciência mais tarde descobriu que os Velociraptors, eles têm penas. Sim. Aí estragou tudo, porque... O Spielberg, inclusive, ele fez uma nova versão, se eu não me engano, ele fez ou tava pra fazer alguma coisa assim de... com Raptors com penas mesmo, né, lá do Jurassic Park mesmo, né. Porque agora esses novos têm, né, o Jurassic World tem, tem pena. Não é muito assim, mas ele tem. Mas aí ele tava querendo fazer uma nova versão ali da... uma nova edição, reedição, né, do... daquele Jurassic Park de 94. 94, eu acho que é 94, mais ou menos. Até, inclusive, aquelas garras tão temidas no filme, na verdade, são esporas, iguais de galinha, é frágil aquele negócio. Ninguém ia levar a série um vilão que parece um frango, né. Daí por isso que eu acabei mudando pra um tigre branco. E o interessante também é que, assim, você criou um personagem que é esse daí, um personagem não, vários personagens, né, o universo que você criou, e o personagem principal é o Garra. Isso. É um personagem que transita pelos quadrinhos, animações e jogos de videogame. O que que é mais importante ao se pensar um personagem multiplataforma, assim? Eu acho que o principal é você ter controle da qualidade da história que você tá desenvolvendo. Por exemplo, se não sair um game com uma história diferente do quadrinho, que o público vai odiar. E a gente vê isso muito, por exemplo, antigamente, tinha o desenho do Mega Man era uma coisa, o jogo era outra, o do Sonic também, tinha muita confusão isso. Apesar de ajudar a popularizar, porque é sempre bom ter o personagem em várias mídias, eu acho importante isso, você ter o controle de qualidade da história que você tá criando, pra não ficar essa bagunça de multiverso, sabe? Que acontece bastante. Até dentro da DC e Marvel, né, a gente vê eles tentando arrumar, que o TV é zero hora, acho difícil esse controle e eu prezo muito por isso. No YouTube, você colocou um teaser de dois minutos que conta a origem do personagem, o personagem garra e culmina no que seria a abertura de um desenho animado dele. Quanto tempo levou pra você produzir isso? Cara, eu levei três anos pra fazer sozinho. Você fez sozinho tudo? Tudo sozinho, três anos no tempo livre. Como eu trabalho com um desenho animado de recorte, que não desenha mais no papel, eu senti a vontade de, a saudade de fazer no papel, de animar. Então eu criei uma cena só desse teaser, e eu tava animando essa cena mais pra portfólio, tentar ver se surgia algum trabalho e tal. E tem um amigo meu que fez uma abertura do anime, do futuro anime dele também, que é o Robson, ele fez do Magma, e eu me inspirei nele e falei, pô, vou fazer do meu também. Até pra ajudar, quando eu for fazer o quadrinho do Medalha Zero, pra ajudar a divulgar. Eu não sabia que ia dar tanto trabalho, que eu acabei levando três anos pra fazer, mas fiz tudo sozinho. Se bem que eu te falei, eu cheguei a te falar que eu enxergo o seu personagem além dos quadrinhos mesmo. Realmente, quando você vai ver a animação e a história que você quer contar, eu acho que ele perde mesmo uma animação. Acho que você tem que pensar em algo assim. Vou pensar assim, com certeza. O número um da HQ Medalha Zero foi lançado pro financiamento coletivo no ano passado, 2018. Quando você pensa em lançar o número 2? O número 2 sai no fim desse ano ainda. Eu já estou desenhando os layouts, faltam, se não me engano, quatro páginas de layout de lápis. Daí, assim que eu terminar esses layouts, vou lançar um novo Catarse, pra edição 2. E, se tudo der certo, em dezembro já tá tudo pronto. E aí, esse arco de história vai terminar na edição 3, que você falou que ia ser de 3 em 3. Isso, perfeito. Os arcos, é isso? Os arcos de história terminam de 3 em 3, até o final da série. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que, diferente de outros quadrinhistas, além do número um da HQ que você lançou, você lançou também um artbook contando como foi criar e produzir esse universo. Dá pra ver lá o primeiro esboço que você fez lá no passado do primeiro personagem. Inclusive, o personagem, ele parecia muito mais infantil na época, né? E aí, ele foi evoluindo. Então, você colocou uma timeline lá, colocou também os thumbnails das páginas, né? Que, antes de você desenhar e tal. Por que você fez isso? Diferente desses outros quadrinhistas. A primeira ideia era assim, que quando eu fiz o Catarse ano passado, eu precisava de uma recompensa, eu achei legal fazer o artbook. Até aí, era só um artbook simples, era com rascunhos e daquela edição. Mas, como eu tenho tudo guardado, desde criança, de todos os desenhos, e eu achei que seria uma história, uma outra história legal de se contar. Que a galera ia gostar, assim, de ver essa evolução. Porque é uma história da minha vida, ali, praticamente, que tá nessas páginas. E tem essas curiosidades também, do Velociraptor. Tem tanta coisa bacana que aconteceu nesse processo, que tem gente que, por exemplo, que compra só o artbook e não leva HQ. É mesmo? Que o pessoal gosta mais dessa história, porque tá entre lá da caminha, ali. E o artbook é mais caro que o HQ? Porque ele é maior, tem mais páginas. É um pouquinho mais caro, mas é mais caro mesmo. Olha, que coisa. Interessante saber disso. Você falou que vai lançar esse ano. Isso. O seu carro-chefe é esse, mas você produz outros tipos de quadrinhos, ou você vai ficar nesse? Eu tenho outros dois projetos, mas eles ainda estão engatinhando, assim. Vou focar nesse por enquanto. Vamos ver até onde vai, se a galera vai gostar e tal. Mas eu tenho outros reservados também. E você participa de eventos, de quadrinhos? Isso. Por exemplo, esse fim de semana, eu vou estar em Osasco, no Anime Fest. Pretendo estar em Dayatuba também, no HQ Fest. Em Mauá também, no Hero Mix. Tem bastante eventos de quadrinhos agora, né? Tem. E no Geek Fest também. E como é que é? A pessoa chega lá e você fala assim, ah, eu sou autor desse quadrinho aqui. Aí você chega pra pessoa, a pessoa fica com os olhos arregalados. Nossa, você que fez isso aqui. E aí, o que você conta pra pessoa? Como é que é? É bem por aí mesmo. Aí eu conto essa história que eu criei há muito tempo e tal, das inspirações de antigamente, dos mascotes. O pessoal gosta. Por isso que até acaba vendendo mais o artbook. Porque eles gostam mais da história, da evolução de como chegou no Gibi, do que do próprio Gibi. Porque eles não conhecem. É um personagem novo ainda. Você deve falar com muita paixão, né? Pra poder... E como as pessoas podem conhecer mais o projeto e comprar os quadrinhos? Tem um site? Tem. O site oficial é o medalhazero.com. Assim, tudo junto. É bem facinho. Aí lá você tem várias opções de achar o Gibi. Tem na Comics. Você pode ir pessoalmente na Comics. Tem na Ugra. Tem também na Pop & Arts, aqui pertinho, perto do Shopping Ibirapuera. Tem também no formato digital, na Digital Comics. E tem Instagram também. E a pessoa pode comprar, então, pelo Instagram? Comprar é pelo site. Pelo site, mas ela pode... Ou pela loja física. Sim, mas ela pode te falar assim, olha, o Rogério, eu quero que você me mande isso autografado. Então ela pode chamar você no Instagram pra poder comprar com você? Pode. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, o meu pessoal é rogerioferraz7, o número 7, é tudo junto. Tudo junto. E tem o do projeto, que é tudo junto assim, medalha zero. Bem facinho. Bem mais fácil. O projeto é mais fácil. Tá certo. Obrigado. Gostei bastante da sua presença aí. O meu Instagram é rosato.edson com dois S e dois T's. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais, que é Instagram, Facebook, YouTube, Rádio Geek BR. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Boa sorte no seu trabalho. E Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. Tchau. 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 Tchau.